e fala caiaqueiros pescadores caiaqueiros do brasil deixa eu dar uma dica para vocês aqui é uma dica que funciona para mim só tá só para mim se funcionar para você eu fico feliz se você tomar essa atitude de fazer desse jeito também ficarei feliz e deixe nos comentários aí se você se para você também funciona assim é varas essa vara aqui é uma vara sete pés então o que acontece com a vara sete pés vou deixar aqui assim para vocês ver o ângulo melhor a vara sete pés quando você tá brigando com o peixe e o peixe chegou aqui do lado do caiaque vamos supor que na linha lá acredito que vocês conseguem ver a linha vou virar um pouquinho mais a linha tá lá né então eu preciso embarcar o peixe para embarcar o peixe eu tenho que pôr a mão nele vai me pôr a mão nele eu não vou ficar fazendo assim com a vara trazendo ele aqui mais perto assim com a vara porque o que acontece eu vou quebrar minha vara certo se eu ficar assim e o peixe pegar aqui ó e dá só uma aqui ó na vara com 45 graus ela vai quebrar na hora então o que que a gente faz você tem que puxar a mão para trás esticar e pegar a linha certo olha aqui ó olha até onde que eu alcanço aqui ó tá eu alcanço exatamente faltando 30 centímetros aqui ó que é um pé essa que é uma vara sete pés eu não gosto de vara sete pés porque eu não consigo pegar linha eu sofro mais agora vou fazer a mesma coisa na vara seis pés para vocês verem por que que eu sou fã da vara seis pés e eu não fiz esse teste aqui antes de gravar o vídeo mas eu não preciso fazer porque eu faço isso todos os dias na minha pescaria então se eu puxar aqui ela vem perto também mas o truque tá aqui ó ó puxei lá para trás olha aqui onde é que tá minha mão ó olha só natural eu pego a linha aqui ó porque ó eu pego exatamente na ponta da vara tá vendo aqui só que a dica de ouro cara dica de ouro para você não perder peixe na beira do caiaque você não quebrar a vara ó você fica a mão para trás lá do outro lado ó pega aqui na linha corre a linha chegou aqui dependendo do peixe que for você vai fazer o que você vai abrir o molinete aqui né vai abrir o molinete aqui vai colocar ele aqui vai puxar e vai pegar o peixe na mão ou vai segurar com essa mão aqui e pegar o peixe lá no meu caso quando o peixe não é muito grande eu pego aqui já tu joga ele para dentro joga ele para dentro a partir do momento que eu vi que o movimento é suficiente para ele cair dentro do caiaque eu já afrouxo a linha não fico segurando porque senão você pode embalar ele fazer fazer ele passar para o outro lado tá eu tô numa mira muito boca a pontaria tá top cara acertando exatamente onde eu quero mostrar o lance da vara ó ó peguei a linha aqui ó ó ele pega no corpo aqui tá dentro e aí ó ter concretizamos o vídeo da dica e aí ó o primeiro roubalinho flechinha ao bocão do bicho eita deu uma mordida fera coisa linda né cara eu amo esses peixes cara do pequeno ao gigante cara sério mesmo é a pancada que esse aqui deu foi pancada e ainda mesmo para o peixinho desse tamanho cara não vou judiar muito de você vambora vai vai garoto ó tá com as costas machucada nem tinha visto e foi embora galera primeiro peixe então fica aí uma dica então fica aí uma dica super importante para você que é pescador de caiaque e ainda não tem muita experiência e não sabe é a importância de cumprimento de vara na pescaria de caiaque beleza então é isso ó ae 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 Obrigado.